YEAH, DANZING TA DOVA A upon da dalzine, ai caralho Como ela te olha com cara de safada pai Toma da panela baby Toma limi war da lingua da na tcheca A moriga dela toma liga da lingua da Lía na tcheca moriga dela toma Linha da lingua da lingua Ai não se guarda não Oi, que delícia, arrepiou legal, caralho Passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha no pau Vai, passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha no pau Oi, que delícia, arrepiou legal, caralho Passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha no pau Passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha no pau Passa a linguinha, passa a linguinha no pau Que eu vou socar nas famosinhas do Instagram Ela toma linguada, 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 linguada na tcheca bolhada Ai não se corta não Ai que delícia DJ Danzinho tá dofa Aê Danzinho, ai caralho como ela te olha com cara de safada pai Toma da pala bebê Toma linguada, linguada na tcheca bolhada Ela toma linguada, 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 linguada na tcheca bolhada Ela toma linguada, linguada, linguada Ai não se corta não Ai que delícia Arrepio legal Caralho Passa a linguinha 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 Que eu vou socar nas famosinhas do Instagram Ela toma linguada, 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 linguada na tcheca bolhada Ai não se guarda não Ai que delícia